Música Meu nome é Aquino, eu tenho cinco anos. Música Meu nome é Laís. E o meu nome é Aldado. Eu tenho dez anos. Tenho três anos. Música Música Meu nome é Calum, eu tenho seis anos. Meu nome é Ila, eu tenho 12 anos. Meu nome é Ita, eu tenho 12 anos. Meu nome é Gabriel, eu tenho oito anos. Quando é Natal, a gente quer ir a brinquedo. E a família briga ou tem que ficar junto? Junto. Tem que ficar junto, né? Todo mundo unido. Da minha família, assim, que eu vejo, é zoeira, brincadeira. Aí, de repente, tem uma saindo toda suja, aí começa a gritaria, aí começa a ficar correndo. É coisa da brasileira. Eu, minha irmã e minha mãe montamos a árvore de Natal. Cheia de bolinhas. E com muito amor. É a tradição. A gente sempre faz isso. É a tradição da família. É, né, eu da hora. A gente vai no shopping, a gente compra todas as infantis de Natal. Pisca, pisca. Árvore. E o pessoal entra na camisa da avó. A maioria das vezes, por causa que lá, todo mundo quer ser o lar, que todo mundo, é, os meus tios. Acho que tem umas prontas, né? Acho que tem um carinho mais pro lado que as outras caras. Todo mundo dá Feliz Natal e a gente come, porque a gente não come. Eu gostava da ceia. Né, eu da, né? E depois a gente vai na rua e fala Feliz Natal, Feliz Natal. E estoura um monte de... Qual vai ser sua roupa de Natal esse ano? O vestido. E qual é a cor do vestido, então? Lele. Quando é o Papai Noel preto? É preto, ele? Sim. Cada pessoa imagina o papel de qualquer jeito, né? Alguns brancos, outros negros. Cabelo crespo, cabelo liso. Tem papel vermelho. Tem barba branca. Vamos escrever uma catinha pro Papai Noel, Dara? Sim, nós duas. Papai Noel, né? Sim. Eu gostaria... De que, Dara? De um beijinho. Uma penteadeira. E onde nós vai entregar essa carta? E agora? Do Papai Noel Norte. E quando a gente estiver dormindo, o Papai Noel vai lá e vai trazer um monte de presente pra gente, né? É, embaixo da água. E ele vai deixar e vai sair correndo, né? É, então agarrando. Você tá ansiosa? Sim. Eu também, muito, muito, muito. Quando a gente acordar, a gente vai ver quantos presentes a gente tem. Eu acho que eu vou ter... Você bagunça muito? Sim. Ou eu acho que nós vai ganhar carvão, hein? Quem bagunçar muito, ganha carvão. Carvão. Eu desejo um ano de 2020 próspero e alegria e felicidade. Eu desejo 2019 um Feliz Natal pras outras pessoas, quem tem a família reunida. Como no vídeo nós falamos sobre o Papai Noel, que o Papai Noel entrega muitos presentes pra vocês. Feliz Natal, amiguinhos do YouTube. Feliz Natal!